Olá meu amigo, olá minha amiga, conto uma lenda árabe que dois amigos estavam caminhando pelo deserto quando um deles agride verbalmente e fisicamente o outro. O agredido, se sentindo até ofendido, mas vai até a areia e escreve, hoje o meu amigo me agrediu. No outro dia eles continuaram a caminhada e no final do dia encontraram um oásis. E nesse oásis tinha um lago muito gostoso e eles foram até o lago para se banhar. Mas o amigo agredido começou a nadar e estava se afogando. O amigo agressor imediatamente pulou na água, mergulhou e trouxe o amigo até a borda. Quando ele saiu, ele pegou o seu saibro, foi até uma pedra que tinha ali e escreveu Meu amigo hoje me salvou. Aquele outro amigo, que foi o agressor, perguntou para ele Por que que quando eu te ofendi, você foi lá e escreveu na areia? E que quando eu te salvei, você escreveu na pedra? E ele disse assim, quando um amigo nos ofende, nós devemos escrever na areia para que o vento do esquecimento e do perdão se encarregue de apagar. Mas quando um amigo do coração faz algo grandioso, eu devo escrever na pedra da memória para que nunca mais se apague. Nós temos uma tendência de fazer justamente o contrário. Quando alguém nos ofende, vamos lá e escrevemos na pedra. Quando alguém faz alguma coisa muito boa para nós, nós vamos e escrevemos na areia. Quando alguém faz alguma coisa de ruim, eu fico remoendo aquilo, colocando dentro de mim e ficando o tempo todo dizendo Eu não merecia isso. Por que que o meu amigo fez isso comigo? Tanto que eu fiz por ele, tanto que eu ajudei e é isso que eu recebo em troca. Quando nós fazemos isso, nós estamos alimentando a nossa mágoa. E a mágoa, os benfeitores amigos comparam com uma minhoquinha. Quando nós temos uma mágoa no início, é uma minhoca pequenininha. Só que eu começo a alimentar essa minhoquinha. E eu, cada vez que eu digo Por que que ele fez isso comigo? Eu não merecia isso. É uma comida que eu estou dando para essa minhoca. E ela cresce. E ela vira uma cobra cega. Mas quando ainda ela é uma cobra cega, ela é pequena, Ela não é venenosa e eu consigo matá-la. O problema é quando ela se torna uma sucuri. Quando eu alimento essa minhoca, essa cobra cega de tal forma que ela se enrola toda em mim. Que ela me sufoca. E aí, é muito difícil eu matar essa sucuri. A mágoa, ela faz mais mal para mim do que para o outro. Às vezes, aquela pessoa da qual eu tenho essa mágoa, ela nem sabe. Ela nem sabe que eu estou magoado. E eu, remoendo tudo isso dentro de mim, eu vou causando doenças em mim. O outro, já talvez até esqueceu. E eu estou ali, continuando, remoendo tudo aquilo. Nós sabemos que muitas pessoas adquirem um câncer por estar remoendo essas coisas dentro dela. Então, o melhor que temos a fazer é que, quando formos feridos ou magoados, possamos escrever na areia do esquecimento, para que o vento leve, para que o vento deixe para lá. E aí, com toda certeza, seremos pessoas mais saudáveis. E quem vai lucrar mais com tudo isso, somos nós mesmos. Que possamos aprender mais essa lição. Muita paz. E aí, com toda certeza, seremos pessoas mais saudáveis. E aí, com toda certeza, seremos pessoas mais saudáveis.